Antes desse dia, você notou algum tipo de atitude estranha por parte da pessoa que tentou abusar de você? Não, notei. Atitudes normais? Normais, até porque eu não tinha convívio. Ele ia lá apenas nas madrugadas, na maioria das vezes bêbado. Então, neste dia em que eu fiquei com ele, aconteceu. Uma oportunidade que ele encontrou? Uma oportunidade, eu sozinha com ele. É bom falar sobre isso, que no dia em que não tinha ninguém em casa, apenas eu e ele, foi o dia em que essa tragédia aconteceu. Cuidado com quem você deixa, seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto. Essa criança que você tem, você sabe o grande valor que ela tem. É imensurável, não dá pra mensurar o valor dessa criança. Mas nem todo mundo olha com o mesmo carinho, nem todo mundo olha com o mesmo respeito. Cuidado ao deixar sua criança sozinha com alguém. Na primeira e única vez que a mãe deixou ela sozinha, com essa pessoa da família dela, aconteceu a tentativa de abuso. Como foi a convivência depois? Ah, foi muito ruim, porque eu já não conseguia mais acreditar nem nele e nem nela. Olha, é como se tivesse quebrado ali o meu laço familiar com todos. Então eu passei a não ouvir mais conselhos, eu passei a não mais obedecer, porque pra mim eles eram já como pessoas estranhas. E eu mesmo sendo tão pequena, eu já não os considerava mais como pessoas da minha família. E você começou a viver sob o medo, né? Porque imagina, acontece novamente. Então acho que é um temor constante de uma criança que não sabe a quem recorrer. Sendo que a proteção deveria ser da mãe e do pai. E de repente são justamente esses aqueles que estão te agredindo dessa forma, né? Até aquela situação, acredito que a mãe era a sua melhor amiga. Isso. A protetora. Sim, era assim. Então a partir dali eu comecei a ficar uma criança revoltada. E eu lembro até de um episódio em que, em uma briga, eu já comecei a brigar com ela. Eu comecei já a discutir com a minha mãe, já tão pequena. Eu lembro de um episódio que naquele dia, brigando com ela, eu saí do banho, enrolada na toalha. E saí pra rua. Falei, não, eu vou procurar uma outra mãe. Mas eu já tinha, a minha cabeça já tinha sido formada contra a minha família, por conta disso que aconteceu. E você chegou a falar sobre isso com algum amiguinho, na escola, por exemplo? Com um professor, com alguém? A partir dali eu me fechei. Porque as pessoas que eu tentei falar, elas não acreditaram. Então é como se eu tivesse me fechado. É por isso que ficou ainda mais difícil, né? Porque alguém precisaria saber pra poder acionar a rede de proteção. Que aí vem o conselho tutelar pra agir. Então a criança se fecha e ela não tem, ninguém tem como saber. Porque como a conselheira disse, só age esse provocado. Não tem como saber o que tá acontecendo no interior da casa. O sofrimento da criança lá, não tem como saber. Então cabe também a gente, como sociedade, observar, né? A gente atrair essa responsabilidade também. Será que tá acontecendo alguma coisa errada? Não é também ficar investigando a vida alheia, assim. Mas observar também se tem sinais estranhos, né? Se aparecer o sinal, aonde a fumaça, provavelmente há fogo, então. Sim. E aí nasce a grande pergunta. Como é que a pessoa faz pra prevenir esse tipo de situação que a Catiane viveu? O que uma mãe, um pai, deve fazer? Se atentar, né? A vida da criança, participar. Tanto hoje, né, Bispo? Tem a questão das redes sociais, que a pessoa tem que se atentar. No caso dela, a vizinha ali foi o principal fator. Deveria de ser a protagonista da ação preventiva e protetora dela. Porque a mãe, ela já não acreditou. Se chega em qualquer órgão, na escola, na delegacia, nem no conselho, mas na sociedade, a gente procura uma família extensa. Um avô, uma avó, um tio. Alguém que vai fazer o papel que a mãe não fez naquela ocasião. E no caso, a escola tá preparada pra ouvir um relato como esse, tomar uma decisão de acionar o órgão competente, o conselho, a polícia? Boa pergunta. Como é essa parte? Wendy, a escola é um dos principais aliados do conselho tutelar. Na escola, a maior parte das crianças, dos adolescentes, contam o que acontece. Não só de abuso, mas de maus tratos. Qualquer violação de direito. Conta pra um professor. Conta pra um diretor. Hoje tem um psicólogo também que vai estar atuando juntamente na escola, devido a uma lei nova. Mas conta até pra um amigo. Eu já tive casos que uma amiga contou pra mãe. A mãe procurou o conselho tutelar, aonde nós pudemos acionar a família. A mãe não era mais a figura protetiva, mas tivemos que buscar a família extensa. No caso de ausência de qualquer pessoa que pode garantir o direito daquela criança, aí nós vamos pro acolhimento institucional. Mas lembrando que é o último caso. Nós vamos investir dentro da família pra que essa criança fique ali no consanguíneo. Se não tiver ninguém, aí a gente vai pro acolhimento. Tchau, tchau.